Um patrulhamento no bairro Parque Veneza, às margens da BR-381, um veículo com quatro ocupantes foi acompanhado pela viatura e no banco de trás, um passageiro demonstrou nervosismo e o motorista acelerou. Ao consultar a placa do veículo, constava o nome de uma mulher, o que poderia se tratar de um roubo. O carro da PM sinalizou com luzes e ao abordar, o condutor nada de ilícito foi encontrado. No passageiro que demonstrou incômodo, foi feito busca pessoal em uma mochila e nela estavam duas barras de maconha. Ele foi preso e conduzido para demais providências até a Delegacia de Polícia Civil em Santana do Paraíso.